Salentíssimo senhor presidente da OAB, seccional da Bahia, doutor Luiz Viana Queiroz, pessoa da qual eu cumprimento toda a mesa e cumprimento também todos os advogados presentes e que estejam assistindo também pela internet que foi disponibilizada pela Ordem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a confiança da OAB e dos advogados que, nas duas últimas consultas, me colocaram na lista cêxtupla, no seu primeiro lugar. Na última, na penúltima, empatada com o desembargador Pedro Guerra, e na última, na consulta direta à classe. E agradecer também a confiança do Tribunal de Justiça da Bahia, que, apesar de não ter me escolhido nas listas para o tribunal, confiou em meu nome também para a representação da advocacia no Tribunal Eleitoral, por duas vezes, sendo que a última também em primeiro lugar na lista tríplice. Falo isso apenas por entender que talvez esse processo tenha levado uma maturidade do meu pleito ao cargo de desembargador. O exercício da magistratura eleitoral, por um lado, me dá experiência e se soma à experiência de uma militância exaustiva na justiça estadual, principalmente no nosso Tribunal de Justiça da Bahia. E falo da advocacia porque é a minha grande paixão. Poderia até parecer incongruente eu dizer que a advocacia é a minha paixão e estou pleiteando ser desembargador, mas não é. Eu nunca fiz concurso para a magistratura, por quê? Por causa da minha paixão pela advocacia. E somente quando estive no TRE e vi a importância de um membro de um tribunal que está na vaga reservada aos advogados e a importância para a advocacia da representação dos tribunais, que eu pude perceber que seria para mim um grande desafio, uma grande oportunidade de servir a classe dos advogados estando num tribunal. Mas não somente para ser um desembargador, mas para ser um desembargador que represente os advogados no tribunal. O quinto constitucional, para mim, não tem a função exclusiva de preencher vagas do tribunal. Se não, muito mais lógico seria se preencher estas vagas com os magistrados de carreira. O intuito do quinto constitucional é fazer com que chegue ao tribunal o desembargador comprometido com a advocacia. Não por corporativismo, mas por entender que esse vínculo de origem traz uma oxigenação muito importante para o tribunal por entender que o exercício da advocacia, como nós falamos a barriga no balcão, sentar numa mesa de audiências ver que às vezes as decisões judiciais esperam do advogado aquilo que o advogado não pode fazer e que às vezes uma injustiça que parece que é feita com o advogado é feita com o seu cliente, que é o cidadão que é quem recebe a prestação jurisdicional. E o respeito às prerrogativas do advogado é o respeito, em última análise, ao cidadão. E é esse o papel que nós esperamos de um desembargador que acenda ao tribunal através do quinto constitucional. Eu entendo que, de um lado, essa minha experiência do tribunal eleitoral porque, quando lá cheguei, identifiquei que o que eu poderia ajudar o tribunal não seria necessariamente pelo meu conhecimento que tentei melhorar ao longo da atuação em direito eleitoral, mas sim por entender que é uma grande oportunidade de representação da advocacia no tribunal. E, ao longo desse tempo, não farei leitura de currículo porque está disposto, está à disposição, tanto no site da OAB quanto nos currículos que nós entregamos aos colegas advogados, mas fiz minha preparação jurídica para a advocacia, tanto profissional quanto acadêmica, mas não só para a advocacia, mas para os direitos humanos de uma forma geral. Porque eu entendo que essa formação humanista pode ser um grande diferencial, tanto no exercício da advocacia quanto no exercício da magistratura. E o outro ponto fundamental, que eu entendo que deve ser nodal para o magistrado que vire magistrado vindo do quinto constitucional, é um comprometimento com a evolução, com a transformação. Nós, advogados, somos hoje muito diferentes dos advogados de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, quando ao advogado era permitido uma postura mais passiva. O advogado hoje, para que se tenha resultado, é esperado, é necessário, é vital, uma postura proativa e dia a dia atualizada, porque o advogado é controlado pelos clientes, pelas metas, pelos prazos. Nossa vida atual é controlada por desafios, por metas, por objetivos, que crescem em uma celeridade geométrica, e entendo que é papel do desembargador que ascende ao tribunal pelo quinto constitucional se comprometer e ser um propulsor no tribunal, contribuir com esta evolução que nós, advogados, sabemos que é urgente. que a OAB sempre pontua e sempre mostra as dificuldades, hoje, na prestação jurisdicional, e que nós, advogados, sofremos na pele, e, principalmente, nossos clientes, os cidadãos mais sofrem e mais veem como urge essa necessidade de transformação, de evolução, de melhora. Eu quero ser desembargador e peço o voto de cada colega com esse intuito, entendendo que esta representação junto com esta evolução que, para mim, são as características do desembargador, que temos que exigir do desembargador que chega através do quinto constitucional, podem ter um efeito transformacional no tribunal. Mas eu não peço só o voto de vocês. eu tenho a ousadia de pedir mais. Porque, entendendo que é uma representação da advocacia, um vínculo de origem com a advocacia, este é o papel deste desembargador, eu peço mais do que o voto, porque, se eu vier a ser o desembargador, eu não quero ser um desembargador de mim mesmo. Eu quero ser um desembargador que represente os advogados no tribunal. E, para isso, eu preciso de muito mais do que o voto. Eu preciso dessa parceria, dessa união de forças para que consiga transformar este quinto constitucional, 10% do tribunal escolhido de forma direta, escolha dos advogados, trazido por esta gestão da ordem dos advogados, esse processo que oportuniza a participação de todos os advogados na escolha de um desembargador, eu vejo como uma grande oportunidade de termos um desembargador, que eu quero ser, mas termos um desembargador que realmente traga este vínculo, este compromisso com a advocacia. E é isso que eu quero firmar aqui hoje. Este compromisso de estar no tribunal, se vier a ser escolhido pelos advogados, e se vier a ser escolhido pelo Tribunal de Justiça e pelo governador, que eu traga a representação, da representação dos advogados, deste vínculo com os advogados, não por corporativismo, mas por entender que é o melhor para o tribunal, é o melhor para a justiça e o compromisso com a evolução, com a transformação, com a modificação, com o resultado, com a prestação jurisdicional. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, agradeço a vossa excelência fazer o sorteio dos conselheiros para a pergunta. Vou fazer o sorteio. Rosângela, se me ajuda? Obrigada. Obrigada. doutora Ima, doutora Jaqueline, que bom que estão aqui também. Os nomes já estão aí? João Serqueira Neto. Boa tarde, todos os presentes. Gostaria de parabenizar pela explanação do candidato. Já tive a oportunidade de estar com o candidato na eleição passada, na consulta passada. Já tive a oportunidade também de fazer algumas, ter algumas conversas e demonstrei a minha insatisfação com aqueles que ocupam a vaga do Conselho Constitucional com uma premissa básica a qual eu presido a comissão e a qual eu vou dirigir a pergunta abordando o tema exatamente da importância que foi muito bem explanada do advogado a preencher esse espaço no Tribunal de Justiça. como o colega verifica a possibilidade da sua atuação na defesa das prerrogativas dos advogados. Lá dentro do Tribunal de Justiça você vai deixar de ser advogado e vai passar a ser julgador. Nesse seu papel, esse novo seu papel, que para você não é tão novo assim porque já exerce no Tribunal Eleitoral, eu gostaria de saber como é que você acha que pode nos ajudar, pode ajudar a classe nas defesas das prerrogativas. Conselheiro, eu agradeço a pergunta que expressa uma pergunta e um questionamento feito cotidianamente a mim quando visito os colegas. Então, a sua pergunta traz uma real preocupação dos advogados. E a preocupação dos advogados é externada via de regra por mim como para mim com a seguinte pergunta. Você se compromete a quando estiver no tribunal, se estiver, a receber os advogados, a cumprir a obediência às prerrogativas do advogado? e a minha resposta é a que eu vou lhe dar agora por ser a minha verdadeira convicção e o motivo da minha candidatura. É pouco. É pouco. porque esta é a obrigação respeitar as prerrogativas é a obrigação de toda a magistratura, de todos os desembargadores. A obrigação de quem acende ao tribunal pelo quinto é muito maior. É uma obrigação de brigar no bom sentido da briga, aquele sentido da briga que o advogado está acostumado à defesa das prerrogativas do advogado em toda a instituição, seja no seio do próprio tribunal com os seus iguais desembargadores, seja com a magistratura de primeiro grau, onde tiver um desrespeito às prerrogativas, onde tiver alguma questão atinente à advocacia, o representante do quinto está mais ainda do que os outros desembargadores, ao meu ver, mesmo sendo magistrado como os outros que ali integram, mas este vínculo de origem dá uma obrigação ainda maior e este é meu compromisso. satisfeito verifico na sua fala essa preocupação com os advogados o que me deixa bastante satisfeito, feliz, porque na prática eu tenho percebido que se você perguntar a todos os advogados um tema que ele de fato está insatisfeito com a violação das prerrogativas. Uma outra pergunta desrespeita é o seguinte, vivenciado essa atual crise no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecida por nós operadores de direitos que ali estamos e pela sociedade através da mídia que ali é imposta, este é um momento importante, porque essa vaga decorre também de uma criação do próprio Tribunal de Justiça, como é que você verifica a possibilidade daquele que vem na advocacia, ou seja, sentiu na pele os problemas do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ajudar a melhoria da prestação jurisdicional? Ali, não como simples julgador, mas como um julgador que já passou pelos problemas que o advogado do cotidiano passa. sem dúvida eu tenho a convicção de que será para aquele escolhido muito difícil. Não é uma tarefa fácil, até porque não é uma postulação de presidência de um tribunal, é uma postulação de ocupar um cargo de desembargador. Porém, a minha vivência da advocacia mostra que um dos passos mais importantes é o reconhecimento dos problemas vivenciados. e o advogado é quem melhor conhece esses problemas e por isso eu entendo que pode e muito contribuir na solução de cada um deles. O que eu entendo que esse desembargador deve fazer de diferente para somar é ajudar que o tribunal reconheça suas dificuldades que vem sendo geradas há anos na estrutura da justiça baiana e que com o reconhecimento desses problemas se enfrente cada um deles. E creio que o momento é alviçareiro. muitos colegas advogados às vezes parecem descrentes de uma forma geral com a justiça e isso muito me preocupa. Se eu tivesse essa descrença seguramente eu não enfrentaria este play. eu acredito na possibilidade de junção de forças do tribunal de justiça da ordem dos advogados da magistratura dos advogados e nosso dos advogados em especial de termos esse direito a representação do tribunal e usarmos isso também para nos aliarmos ao tribunal nas boas causas de transformação e de melhoria. Para terminar. Está satisfeito, conselheiro? Obrigado a todos pela oportunidade de me manifestar de trazer um pouco desta vontade de contribuir com a justiça. agradeço a todos na figura do nosso presidente. Obrigado, doutor Maurício. e aí